E aí maninhos e maninhas, beleza? Aqui quem tá falando é o BialCartons. Eu queria saber se vocês me apoiariam meio que a mudar de conteúdo. Eu tô querendo trazer mais wallpapers, assim. Eu quero, tipo, focar em wallpapers, sabe? Tipo, não quero mais ganhar dinheiro vendendo avatar, essas coisas. Eu quero fazer uma coisa que eu gosto, é tipo, desenhar e, tipo, desenhar uma coisa pra todo mundo usar, velho. Eu queria saber se vocês me apoiam aí. Quem me apoiar aí, comenta aí, que eu vou estar respondendo todos. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal